Ó noite santa, estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o meu pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança, em clara aurora, a nova luz ergueu. Ajoelhar, ajoelhar, ouvir a voz dos anjos. Natal, Natal, nasceu o vosso rei. Natal, 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 Natal. Com os corações alegres nos curvamos aqui no peço de Cristo Jesus. O grande rei, tem nascido a ser humilde. Eterno amigo, ouvindo nos revelar. Ajoelhar, ajoelhar, ouvir a voz dos anjos. Natal, 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 Natal. Natal, Natal, Natal. O rei dos reis, Natal. Natal, 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 Natal. Natal, 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 Natal O que é o que é o que é?